Erros e acertos de arbitragem fazem parte da campanha de qualquer seleção campeã. Com o Brasil não é diferente. Na Copa de 2002, o jogo contra a Bélgica pelas oitavas de final ficou marcado por uma vitória apertada e um erro que favoreceu o Brasil. Marcos teve que se virar para garantir o 0x0. Quando a bola passou por ele, o juiz anulou. E não foi por falta de aviso. Do banco de reservas, Felipão enxergava o perigo. O camisa 7, Vilmots. Vilmots ganhou de Roque Júnior e mandou para o gol. Repare que o brasileiro não reclamou falta, mas o árbitro jamaicano viu irregularidade no lance. O gol complicaria a vida dos brasileiros que seguiram pressionados. O alívio veio dos pés de Rivaldo. E o sossego com o Ronaldo, nos últimos minutos da partida. Na memória dos brasileiros, ficaram a vitória e o erro decisivo do arco. O Brasil! O Brasil!